que mais fez gol aí no Brasil esse ano, e agora o CRB com a equipe muito qualificada também. E a gente, com a chegada aí do professor Leston, a gente tá buscando absorver as informações que ele tem pra estar nos passando, né? E aos poucos, o futebol, infelizmente, não é do dia pra noite que as coisas vão acontecer, né? Então, a gente tá dando uma encorpada, a equipe tá buscando cada jogo a sua evolução, e acredito que a gente tem tudo pra, nos próximos confrontos aí, conseguir tá saindo com a vitória. Otávio, você acha que foi o melhor jogo do Campinense no ano? Cara, a gente, infelizmente, o futebol é resultado, né, cara? E nas últimas partidas, o resultado não tem vindo. Isso faz com que venha uma pressão de fora, né? Mas a gente tá confiante no nosso trabalho, e acreditamos que em breve as vitórias vão começar a vir, porque o futebol é resultado, né? Então, a equipe fez um bom jogo hoje, né? Mas também fez um bom jogo nos jogos passados, e acredito que em breve as vitórias vão estar chegando. Eu acho que de capitão hoje com você, Otávio, é uma conversa da comissão técnica, vai ser sua rotatividade? Não, não, a rotatividade. Tá.